A jovem Carolina Arruda, que mora em Bambuí, nem que sofre da pior dor do mundo, ela apresentou melhoras após o início do tratamento em Alfenas. Confira os detalhes na reportagem. Carolina Arruda, de 27 anos, que tem Neuralgia do Trigêmio, doença da pior dor do mundo, afirmou nesta segunda-feira que não está sentindo dores após deixar a unidade de terapia intensiva e retornar para um quarto da Santa Casa de Alfenas, onde está internada desde a semana passada para tratamento que busca reduzir os sintomas. Na primeira fase do tratamento, ela vai receber medicamentos endovenosos, que são medicamentos bastante potentes para a dor, mas são medicamentos até pela potência, pelos riscos imputidos no uso desse medicamento. Essa medicação é feita em UTI, ela vai ficar internada na UTI por precaução, é procurada, todos os protocolos de hospitais que tratam esse tipo de paciente, as medicações são feitas em terapia intensiva, e ela vai ficar ali de três a quatro dias, para a gente tentar tirar ela desse momento agudo, desse sofrimento excruciante que é de momento. Exames foram realizados para avaliar a condição e o tratamento a ser seguido por Carolina. Em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira, a Clínica da Dor da Santa Casa de Alfenas, que trata a Carolina, divulgou que pretende oferecer tratamento gratuito para mais de 50 pacientes com Neuralgia do Trigêmio. A medida será possível com apoio de MEDA Parlamentar e em parceria com a Faculdade de Simpem e a Prefeitura de Alfenas. Segundo a Santa Casa, a escolha obedecerá critérios exclusivamente clínicos e sociais, como idade, tempo de doença, condição clínica geral do paciente, intensidade dos sintomas e vulnerabilidade econômica. A seleção dos pacientes será feita mediante documentação enviada por e-mail a solidariedade.santacasalfenas.com.br. As consultas online com a equipe médica serão agendadas e os participantes serão selecionados para agendamento de consulta. Não serão incluídos pacientes com acesso a planos e seguros de saúde.